É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de como fazer em Stranded Deep, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que não fazer, que é não comer a carne estragada, porque depois que você esfola tanto o peixe quanto a gaivota ou qualquer animal que seja, você pode colocar a carne deles aqui, o peixe assim não estraga e a gaivota assim não estraga, mas depois que você esfola e coloca a carne, leva mais ou menos uns dois dias para estragar, e aí vamos supor que você pegou e resolveu comer, primeiro a gente vai ver aqui ó, condição saudável né, a gente come, comeu carne estragada, imediatamente ele põe para fora, aí você vai ter aqui condição ainda saudável, porque a gente estava bem né, estava com 100% de tudo, perdeu um pouquinho de água, mas se ele tivesse ficado envenenado, você ia precisar aqui do, cadê, ah não, aqui ó, do antídoto né, o antídoto você faz com dois rabos de gambá, e como eu já mostrei né, e um cantinho de coco vazio, ok, esse foi mais um vídeo rápido de como fazer aqui em Stranded Deep, se você está curtindo a série, se inscreve no canal, são vídeos novos todos os dias, até o próximo, valeu!